A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, recebe a Assembleia Nacional da ABH, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. A hotelaria do Amapá está representada pelo presidente da seccional do Amapá, o Ricardo Bueno, ele está ao telefone com a gente, inclusive está ao lado, está conversando com a gente também, participa dessa videoconferência aqui com a gente. O doutor Manuel Linhares, que é o presidente nacional da ABH, a entidade máxima da hotelaria no país. Vou pedir para o presidente Ricardo Bueno fazer as honras da casa. Ricardo, você nos ouve, muito boa noite. Boa noite. Boa noite ao Cleber e aos ouvintes da rádio de área FM. É um prazer, prazer ter você com a gente. Parabenizar, né, por essa, não só pela investidura do cargo, mas pelo dinamismo com que você vem empreendendo aí na gerência, na administração, né, na gestão da ABH aqui no estado do Amapá. E queria que você também já aproveitasse, como eu disse, fizesse as honras da casa, chamar para esse bate-papo com a gente o seu presidente nacional, o presidente Manuel Linhares. Hoje nós tivemos um avanço enorme, um ganho imensurável para a hotelaria do nosso estado. A gente conseguiu a anulação de uma dívida adquirida por inatividade da associação de mais ou menos setenta mil reais. Caramba! E ela foi adquirida por tempo, parada, sem movimentação, sem nenhuma interferência de pessoas, mas sim de tempo e de dias, de meses que foram contados, foram somados, somados, chegou aí assim, montante. E com muita articulação, muita conversa e muito apoio também dos parceiros, conseguimos com que na Assembleia fosse aprovada a anulação dessa dívida, junto com o CNPJ, que foi dado baixa. E vamos fazer uma nova BH, um CNPJ novo, toda limpa, toda dois mil e vinte e três. Graças a Deus, isso é um ganho muito grande para a gente. Ô Ricardo, o presidente Manuel Linhares ainda está na linha com a gente? Está, sim, senhor Manuel Linhares, presidente nacional da BH. Tudo bem, presidente Manuel Linhares, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. O senhor está falando com Macapá, a capital do meio do mundo, aqui no estado do Amapá. Muito boa noite. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os ouvintes. Quero cumprimentar o meu presidente da BH do Macapá, meu amigo Ricardo, esse presidente mais novo da BH nacional, estadual, que vem demonstrando um trabalho muito importante, por que não dizer, para o estado. E dizer que, Ricardo, essa pessoa determinada, estamos muito satisfeitos, vamos logo, logo, nesses dias, fazer uma reunião de diretoria no estado, para mostrar a importância do associativismo. A BH nacional é a entidade mais antiga, Kleber, do turismo brasileiro. No dia 9 de novembro, vamos completar 87 anos. Estamos presentes, sim, nos 26 estados e distrito federal. Nisso, é muito importante as conquistas que a BH nacional, junto com as BH estaduais, vem trazendo para, cada vez mais, alavancar esse turismo. Foi tão impactado nessa pandemia. É como eu digo sempre, essa pandemia foi brutal para a economia, mas foi devastadora para o turismo. Para vocês terem ideia, todos que estão nos ouvindo, a hotelaria ficou fechada praticamente 80% nessa pandemia. E esses 20% com ocupação entre 5% a 8%. O empreendimento hoteleiro, para sobreviver, nós temos que ter ocupação entre 50% a 60%. Quero parabenizar a todos os hoteleiros que estão nos acompanhando e dizer que logo, logo, vamos fazer uma reunião com todos os hoteleiros desse estado, que tem tudo para mostrar que a maior indústria se chama turismo. E cada 4 empregos no Brasil ou no mundo, um é do turismo. Bom, presidente Manuel, o senhor é natural do estado do Ceará. O Ceará hoje colhe os frutos de todo um trabalho de investimento, mas acima de tudo, a aposta que o estado fez nessa vocação turística. O senhor podia, em breves palavras, compartilhar com os amigos aqui do Amapá, da Amazônia ou do Brasil que nos acompanham, o porquê e como foi essa assertiva decisão do estado do Ceará em apostar no turismo, presidente? O nosso país é um país muito extenso, Cléber, como você sabe. Nós temos o norte com a Amazônia, temos o centro-oeste com o Pantadal e sua chapada, temos o nordeste com essas belezas de praia, temos o sul e o sudeste com essas belezas naturais. Somos o primeiro país do mundo em belezas naturais. Somos oitava em cultura. E voltando ao Ceará, como você fez o bem, o Ceará olha para o turismo como uma indústria, como deve ser olhada. Só queria que todo prefeito, todo governador, todo presidente da república olhasse para o turismo e eu posso te garantir que esse país não tinha ninguém desempregado. Agora, para isso, nós temos que ter investimento como o Ceará faz. O Ceará está presente em todas as feiras nacionais e internacionais, mostrando a importância do destino. É isso que o estado e o governo municipal têm que fazer. Como eu digo sempre, quem não divulga, quem não está na prateleira, não é lembrado. Precisamos, sim, muito da imprensa para divulgar o nosso destino. É isso que o Ceará faz. Presidente, eu queria também que o senhor aproveitasse e comentasse uma realidade que está se descortinando para nós aqui da Amazônia, nós aqui do norte do Brasil. Os estados do Nordeste também passaram por isso. Ao invés de se digladear por quem mais atrai turista estrangeiro, fazer produtos turísticos combinados, fazer produtos turísticos regionais, o senhor diria que esse tipo de consórcio pode ser uma alternativa também para os estados do norte do Brasil? Com certeza. Sempre é bom somar, nunca dividir. Sempre fazer ponte, nunca fazer muralha. É isso que nós procuramos. O Ceará começa logo no início do ano, fazendo roadshow no Nordeste, depois nós vamos para o Centro-Oeste, para o Norte, Sul e Sudeste. É isso que toda hotelaria tem que fazer. Tem que fazer divulgação, unir, mostrar para os hoteleiros a importância do acessado. Oi, tivemos uma perda do sinal, a qualidade do sinal da internet, mas já já retomamos aí o contato. Oi. Oi, pois não, já voltamos. Pois não, presidente, só pode concluir. É muito importante o governo do estado e municipal ver o turismo, divulgar, unir os hoteleiros. É como eu digo, se, volto a dizer, todo governo municipal, estadual e federal, olhasse para essa indústria que se chama turismo, eu te garanto, meu amigo Kleber, nós não tínhamos ninguém desempregado. Maravilha. Maravilha. Presidente Manuel Linhares, o evento aí em Foz do Iguaçu, pedi até para o Bruno, tem imagens aí, inclusive, de vocês todos reunidos aí. O destino não poderia ter sido o melhor escolhido. Acho que a cidade de Foz do Iguaçu é um case de sucesso também, pela essa visão que eles têm lá, tanto o poder público como a iniciativa privada. Acho que, acima de tudo, é importante, o formato já é consolidado, né, presidente? Reunir debaixo da mesma tenda quem quer vender com quem quer comprar esse modelo. Mas o evento específico aí de Foz é uma convenção da hotelaria brasileira, é isso? Com certeza, Kleber. Hoje realizamos, posso te garantir, tenho 38 anos da hotelaria, mas perguntando os hoteleiros mais antigos, nunca nesse tempo todo a BH Nacional tinha feito uma reunião de conselho com tantos participantes. Foram 22 estados. Isso mostra o que nós estamos fazendo pelo hoteleiro, pela BH, em defesa desses guerreiros. Nesses dias, eu fé em Deus, que eu não conheço, um pouco dos estados que eu não conheço, é uma paz, vou conhecer, vou estar aí ao teu lado, dando uma outra entrevista presencial, que eu fé em Deus, e dizer que a BH da BH tem tudo para ser uma BH forte. Tem um presidente, Ricardo, que é um garoto determinado, é uma pessoa que quer chegar longe, e é isso que nós precisamos, de presidente determinado para as abrigadas estaduais. Pois é, eu queria até saber do presidente Ricardo, outro dia nós aqui da imprensa, a gente foi surpreendido, naquela divulgação que se fazia do cadastro, a necessidade dos empreendedores do Brasil buscar a sua regularização, quando o Oiapoque, um pequeno município na fronteira do Brasil com a Goiânia Francesa, tem mais de 100 meios de hospedagem, presidente Ricardo Bueno. Justo, e aí o que acontece? Com a BH fortalecida, a gente consegue fazer treinamentos, a gente consegue mostrar a importância do cadastro, que não só para a hotelaria, mas para o turismo em geral, coloca o Amapá na rota do turismo nacional. Porque através do cadastro, vem as emendas do Ministério do Turismo. Pois é, é importante. Eu, praticamente, fiquei surpreendido que pese mais de 15 anos de militância na editoria de turismo aqui do Jornal Diário do Amapá, falando de turismo aqui também no rádio, fiquei realmente surpreendido com esse quantitativo de pequenos empreendimentos turísticos de hotelaria que tem na cidade do Oiapoque. Eles também podem se associar, não só no A, B e H. Eu estava vendo aí que no banner do evento, o CIN de Hotéis também integra esse conglomerado, desse trade turístico aí, não é, presidente? Com certeza, Cleber. Turismo é uma cadeia produtiva. É o que eu digo, se um elo não funcionar, essa corrente cai. Então, é a união das entidades. É isso que eu quero mostrar para o Amapá, quando eu estiver aí no Amapá, mostrando, para você ter uma ideia, Cleber. Eu sou o primeiro brasileiro em três mandatos. E hoje, com a aclamação, pediram que eu fosse para o quarto mandato. É como eu digo, um bom cearense, um cabra da peste, tem que fazer a diferença. Nós, nordestinos, do norte, nós fazemos a diferença. Graças ao meu bom Deus, o nosso trabalho hoje na BN é reconhecido em todo o Brasil. Você sabe, presidente, se eu brincou com o fato de ser cearense, eu hoje estava falando aqui que, durante a pandemia, nós todos, não só, vamos lá, turismo, cultura, são gêmeos, foram gêmeos siameses na crise da pandemia, do Covid-19, os primeiros a parar, um dos últimos a voltar. E a gente tinha que também, nós da imprensa, tivemos que nos reinventar, produzir conteúdo de casa, em home office. Então, a gente criou um quadro, aqui na nossa rádio, chamado Amapaenses Pelo Mundo. E a gente constatou que não tem só cearense no mundo inteiro, viu? Tem muito amapaense pelo mundo. Com certeza, Cleber. E é uma das maiores colônias, depois do Ceará, cearense aí do Amapá. É muito grande. Quero mandar um abraço para todos os nossos conterrâneos. Tenho certeza que muitos devem estar nos acompanhando. E dizer, Cleber, que a BH, o estado do Amapá, vai ficar entregue em boas mãos, na mão do Ricardo. Chama os hoteleiros daí. Procure o Ricardo. Se associe. Mostre que a BH do Amapá vai ser uma BH forte. Os benefícios são muitos, Cleber. Hoje, você tem uma ideia, nós conseguimos o PES. Nós vamos prorogar o PES, você sabe, esse grande incentivo que o governo nos deu. Fizemos há pouco tempo também o acordo com o ECAD. É como eu digo, Cleber, quando eu fui eleito, no primeiro mandato, estava a imprensa toda me aguardando, e eu falei, muitos se enganam quando pensam que existem três poderes, executivo, legislativo e justiário. mas, no meu entender, o poder maior se chama imprensa. Me recordo bem, na Folha de São Paulo, disse, seu Manuel, você pode repetir de novo? Posso sim. A imprensa, no meu entender, é o maior poder. Maravilha. À medida em que a gente acaba estreitando, muitas vezes, aqui mesmo na casa, a gente tem um projeto aí de mais de 30, 40 anos, que foi precursor desse chamado, hoje se convenceu na chamada, nessa segmentação também que afetou o jornalismo, de jornalismo comunitário. Mas a gente tem um programa aqui na casa, o Ricardo conhece bem, o Luiz Mello entrevista, que a gente, as demandas da população, que caem todas aqui no estúdio da rádio, seja da falta da água, seja do transporte coletivo, ou até demandas históricas que acabam indo para o parlamento, são resolvidas a partir do que a imprensa dá essa sacudida mesmo, em meu nome, em nome de todos os jornalistas da casa, dos jornalistas do norte do Brasil, aqui da Amazônia, a gente agradece a deferência e a gentileza das suas palavras, tá bem? Presidente Manuel Linhares, presidente nacional da ABH, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, falando com a gente ao vivo aqui no Ponto de Encontro, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Muito obrigado, uma honra falar com o senhor. Muito obrigado, Kleber, muito obrigado, Ricardo, e tenho certeza que logo, logo, na hora que o Ricardo comunicar que ele quer que a gente esteja presente, eu vou estar nesse estado, que é o único estado do Brasil que eu não conheço, mas logo, logo, eu vou com esse gás todo, de bons cearense, em Cava da Pete, movimentar esse turismo, o que está faltando no Amapá. a importância do turismo para esse estado. Faço questão de levar o senhor lá na sorveteria Jesus de Nazaré, onde tem mais de 50 sabores de sorvete, inclusive de caipirinha. Pois, muito obrigado, baixinho, todo mundo sabe que eu sou conhecido como baixinho, determinado do turismo, saio daqui para dar palestra fora do Brasil, dentro do Brasil, e tenho certeza que eu vou sacudir o turismo do Amapá junto com o Ricardo. Maravilha, e vocês também da imprensa. Maravilha, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Eu quero deixar o dia de hoje como um dia que marca um dia muito alegre para a hotelaria e turismo do nosso estado. Hoje é um dia que a gente tem que comemorar como um dia especial. Muito bem. Eu agradeço muito o apoio e como o senhor Manuel diz, a imprensa do nosso lado é um dos melhores aliados. Muito bem, e apresentar para ele, assim que for possível, você vai ter que estender essa agenda dele para uns três, quatro dias. Há tempo de ele conhecer a co-irmã das cataratas do Iguaçu, que estão atrás de vocês nessa foto aí, que é guardadas as proporções, a nossa cachoeira de Santo Antônio, na divisa dos estados do Pará com o Amapá. Eu até comentei com o pessoal aqui sobre isso, que a nossa cachoeira aí é tão bonita quanto, devido às proporções, mas é muito linda também. Só não é divulgada quanto a do Foz do Iguaçu, que a gente precisa divulgar nosso estado mais para o Brasil. Exatamente. E uma outra estratégia que o estado precisa também apostar é a estratégia da promoção e marketing. Isso faz parte, Foz do Iguaçu faz isso com maestria, né, Ricardo? Exatamente. Tá bom, gente. Eu agradeço muito o plebio, o espaço pedido aí para a comunicação aí da nossa conquista aqui em Foz do Iguaçu para o estado do Amapá. A gente está vendo aí na foto, quem está com a gente na live, no Facebook, no YouTube, o da esquerda, tem pinta aí de zagueiro de Copa Libertadores da América, é o Ricardo Bueno. E à direita está o presidente Manuel Linhares, os dois lá em Foz do Iguaçu no Paraná. Obrigado. Bom evento aí para vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.